Olá pessoal, meu nome é Michelle Azevedo, sou psicóloga e sexóloga e hoje estou aqui para falar sobre 5 fetiches femininos, isso mesmo. Nós mulheres também temos os nossos fetiches, tá certo? Eu vou começar explicando para vocês, afinal, o que é fetiche? Fetiche é você sentir atração sexual por objetos, situações e partes do corpo que a princípio, para o primeiro momento, para a maioria das pessoas não teria caráter sexual, mas que para aquela pessoa que gosta é super excitante, tá certo? Então, bora falar sobre os 5 fetiches femininos, tá certo? O primeiro, queridinho da mulherada, são os uniformes, isso mesmo. Pode ser aquele visual mais executivo, termodramata, pode ser aquele uniforme de bombeiro, de policial. A mulherada pira em um uniforme, então, boys, tá certo? Girls também se relacionam com mulheres, se vocês querem impressionar, se vocês gostam, que a sua amada também vista uma fantasia mais sexy, por que não surpreender e você também vestir? É, fica a dica. Segundo fetiche, o BDSM, eu acho que com 50 tons de cinza esse negócio estourou. A mulherada ficou louca, então, essa questão de dominação, de ser submissa, de bater, de apanhar, de dar boas escoltadas, de várias práticas diferentes, porque tudo que sai da rotina, gente, é excitante. Então, a mulhera curte muito, tá certo? O terceiro fetiche feminino, ser filmada, fotografada, flagrada no momento da intimidade. Acho que as mulheres têm muito essa questão de poderosas, bonitas, lindas e atraentes. Então, ver que o outro tá querendo tirar uma foto, filmar, a performance geralmente é muito agradável e é com os fetiches que a mulherada tem sim também, tá certo? Só que isso só faça se você tiver permissão, tá certo? Sem permissão não vale. Quarto lugar, lugares inusitados, então, é tipo uma rua, né? Um escritório, alguma situação onde você corre o risco, aquele risco, aquele friozinho na barriga de poder ser pego, também agrada muito a mulherada. E o quinto, que esse é um fetiche que surgiu, né? Que veio com força há pouco tempo, que é pelas barbas. E os homens, eu tenho notado que eles estão cuidando muito das barbas, deixando as barbas crescerem. Então, tem um grande público feminino que ama uma barba, adora sentir a barba sobre a pele e só de ver já fica louca, tá certo? Bom, pessoal, esses são os cinco fetiches que eu trouxe aqui pra vocês. Claro que existe um universo de fetiches e cada um tem o seu, mas foi só pra vocês conhecerem e, né, aproveitar esses toques pra vocês saberem quais tipos de fetiches vocês podem investir mais com a mulherada, tá certo? E um grande beijo!